Hoje no... Boa noite, Brasil! Gilberto Barros esquenta a sua noite. No quadro de Cara com a Pera, Jesse Baladão. Boa noite, Brasil. Hoje, dez da noite. Pode falar o que quiser, mas não tem nada mais gostoso que ter em casa produtos que facilitam a vida da gente. Nas Casas Bahia também é assim. Além de muita facilidade pra comprar, tem produto que não acaba mais. Olha só! Refrigerador continental 338 litros por apenas R$ 999 à vista ou somente R$ 99,90 mensais em dez vezes sem juros e sem entrada. Viu? Apenas R$ 99,90 mensais. Tá nas Casas Bahia? Tá em casa! Você tem um grande amor e nunca teve coragem de se declarar? Nós vamos te ajudar em setembro, aqui na Band. Você é do tipo que gosta de algo mais romântico? Ou você é do tipo que gosta de algo mais atraente? Já sei. Você é do tipo que gosta de algo mais excitante. Então, ligue agora mesmo para Amor e Sedução. 0 operadora 11-9119-3083. São linhas cruzadas para homens e mulheres se encontrarem. 0 operadora 11-9119-3083. Ele ou ela, neste exato momento, esperam a sua ligação. 0 operadora 21-9451-0506. Ele vai ligar. Ela vai ligar. Você vai ligar para Namor e Amizade. 0 operadora 21-9451-0506. Ligando agora mesmo para Namor e Amizade, você conhecerá pessoas de todo o Brasil. Não fique mais sozinho. Encontre novos amigos e faça sua vida mais feliz. Ela já ligou. Ele já ligou. E você? 0 operadora 21-9451-0506. A Band te dá vários motivos para acordar cedo. Bom dia mesmo. Oi, Brasil. Vamos às notícias da nossa... Dia a dia, oito da manhã. Bom dia, meninas e meninos, compadre e comadre. Receita Minuto, quinze para o meio-dia. Um abraço do tamanho do Brasil. Esporte Total, primeira edição, cinco para o meio-dia. Passe amanhã com a gente. E aí